O programa Câmara Mirim, da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vai retomar as atividades de forma online. Uma reunião virtual aconteceu no primeiro dia de setembro, a fim de discutir estratégias para que as escolas possam movimentar os trabalhos relacionados ao projeto. Para Sérgio Dutra, sociólogo e coordenador do programa na Câmara Municipal, a ideia é manter viva a proposta de auxiliar as escolas no processo de formação cidadão. Entre as estratégias pensadas para a retomada do Câmara Mirim, uma cartilha de formação para os alunos já vem sendo desenvolvida por Dutra e pedagogos e monitores do programa. Produções de vídeos e podcasts que abordem a função do projeto também foram sugeridos na reunião da última quarta-feira, além da criação de um site, um canal no YouTube e uma página no Instagram, a fim de aproximar e aumentar a adesão dos alunos. A Câmara Mirim tem o objetivo de estimular, com a realização de oficinas, a cultura democrática e a participação política e cidadã nas escolas de ensino fundamental do município. Além de Dutra e monitores, participaram do encontro a coordenadora da Câmara Mirim na UFJF e representantes de algumas escolas participantes, dentre elas, o Centro Educacional Aguiar Seleguini, o SEAC, e as escolas municipais Áurea Bicalho, Ademar Rezende, Dr. Paulo Japiaçu Coelho, Rocha Pombo e União da Betânia. Também estão inscritas, nesta edição do programa da Câmara Municipal, os colégios Grambere, Viana Júnior e Degraus, além da Escola Estadual Antônio Carlos. Câmara Mirim na UFJF